Fala Brunão, beleza? Eu vou fazer esse vídeo bem rapidinho aqui, assim para você entender o que eu cheguei a fazer. Então eu fiz os dois banheiros aqui embaixo, que você tem pedido, a sauna grande com a parte do banho aqui também, que ela está maior agora, aí tem a escada de acesso, essa escada reta de acesso, e aí já consigo abrir aqui. Na parte superior, então a escada ela sobe, vem para cá, aí tem o balcão bem grandão, já largo o suficiente para os equipamentos, e o espaço inteiro aqui. O banheiro lá embaixo, a varanda e os vidros. Eu vou na parte 3D, assim, está tudo sem textura, está tudo sem textura, mas assim você vai ter uma ideia do que eu estou falando. Então tem a sauna aqui embaixo, os dois banheiros lá, a piscina está lá, a casa inteira está para cá, está vendo? Aí tem a sauna agora com o banheiro, ficou um pouquinho maior, legal. Aí tem esse teto aqui, que eu achei que ia pegar a cabeça de alguém, mas aqui está com 1,90, o espaço total aqui. Então passa alguém de boa. Aí tem a abertura, eu fiz de vidro, essa janela aqui fora, ainda vai ter que dar uma olhada para ver se... Aprovando a prefeitura a gente sabe que vai ser difícil, mas como ela está na parte superior, ela está do segundo andar para cima, eu acho que não vai ter problema. Se você quiser pôr um insufilme para ninguém ver a janela, mas ficou muito legal. Aí a escada, chegando aqui em cima, eu não fiz as texturas, então está tudo sem textura ainda. Mas a parte mais legal foi essa abertura de luz que eu fiz aqui, e tem que ter a inclinação para a queda d'água e tal, e entrar bastante luz, o meu medo era não entrar luz. Então ficou a churrasqueira nesse canto, a mesa com bastante espaço, dois banheiros aqui, e a varanda, que eu consegui deixar com um metro aqui, para que não tenha muito reforço lá embaixo. Ou que não fique muito grande, que tampe, que o sol pegue aqui na piscina, a sombra pegue na piscina e acabe não tendo muito sol na piscina. Mas aqui ficou bem seguro, aqui também tem umas vigas, e depois eu faço os detalhes. Mas eu só queria te mostrar, o balcão ficou com 90, ele precisou ficar com 90, porque tem essa parede aqui de 15, aí sobrou mais ou menos uns 70 centímetros aqui, para pôr todo o equipamento, os balcões aqui, o espaço aqui para ficar o churrasqueiro, que eu entendi o seu vídeo, era a churrasqueira virada para cá. Se ela virar para cá, aí tem que tirar esse balcão, aí tem que cortar o balcão aqui, e deixar o balcão para cá, daí já complica. Mas eu acho que ficou um espaço legal, viu? E só, beleza? Com mais informações a gente vai conversando. Ah, sim, por fora ficou bem legal aqui também, ó. Tá vendo? Isso aqui pode ser acrílico, ele pode ser vidro, o que você quiser, uma coisa que seja bem segura para não entrar água. Um detalhe ali, se você olhar de fora, deixa eu descer aqui. Se olhar de fora vai ficar muito bonito, ó. Por fora, tá? A casa vai ficar bem estilosa. Fechou, fechou, fechou? E eu vou deixar esse vídeo bem curto para não ficar muito extenso. Valeu, velho, valeu, valeu, abraço.